É o barca na batida, neguinho Quem me pediria? Apo do reino Original Luanzinho do Recife No beco da OPB com a luz de ponto 8 Corta vento da óculos, sopa em toca o fragoso Traga o que tu pega, safada ajoelhada E pra finalizar ela pede leite na cara Fique branquinho cabuloso, me arrastou foi pro cantinho Jogou meu na sua piroca e pediu pro mamã Fique branquinho cabuloso, me arrastou foi pro cantinho Jogou meu na sua piroca e pediu pro mamã Eu amei no talentinho, amei no talentinho E a sequência ter já sabe na cara, tomei leite É a sequência ter já sabe na cara, tomei leite Fique branquinho cabuloso, me arrastou foi pro cantinho Jogou meu na sua piroca e pediu pro mamã Na cara, na cara, na cara, tome leite No beco da OPB com a luz de ponto oito Corta vento da roca em seu pai, toca o fragoso Trago eu que tu peca, safada, ajoelhada E pra finalizar ela pede leite na cara Fiquei branquinho cabuloso, me arrastou, foi pro cantinho Jogou mel na sua piroca e pediu que eu mamã Fiquei branquinho cabuloso, me arrastou, foi pro cantinho Jogou mel na sua piroca e pediu que eu mamã Eu amamei no talentinho, amamei no talentinho E aqui com certeza só bem na cara, tome leite Que branquinho cabuloso, me arrastou foi pro cantinho Jogou mel na sua biranda e pediu pra mamãe Na cara, na cara, na cara, tô me leite Tô me leite, tô me leite, na cara, tô me leite Pega leve, barca no beat